Cantor Tiaguinho afirma ter sofrido golpe de 9 milhões de reais de empresário. Arumutuka Notícias O cantor Tiaguinho registrou uma ocorrência acusando seu ex-empresário Bruno Azevedo de estelionato e lavagem de dinheiro. No boletim feito na Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, em 13 de dezembro, Tiaguinho disse que seu empresário transferiu 9 milhões indevidamente para si entre 2016 e 2021. Também é uma ação judicial em curso, conforme noticiado pela jornalista Fábio Oliveira nesta quarta-feira. Segundo Tiaguinho, Azevedo recebia R$ 31.250 mensais pelo trabalho, mais uma quantia variável de acordo com os trabalhos do cantor, além de ser administrador de duas empresas de Tiaguinho. Segundo o registro, a desconfiança do cantor começou quando percebeu que o empresário passou a comprar bens caros, como um avião de R$ 29 milhões e carros que não condiziriam com seus ganhos legais. Segundo o cantor relatou, houve movimentações financeiras sucessivas e atípicas nas contas bancárias de titularidade da empresa Pazibem e Tiaguinho, que supostamente seriam destinadas a aplicações financeiras. Além disso, houve aplicações denominadas TH Ativa, aparentemente feitas por meio da Híbrido, outra empresa de Tiaguinho. Tais movimentações somadas, segundo Tiaguinho, atingiriam a milionária cifra de R$ 9.318.469,19. Ari Berger, advogado do ex-empresário do cantor, disse que um grupo de contabilidade está levantando todo o rendimento de seu cliente para comprovar a legalidade dos lucros ao grupo especializado em estelionato e lavagem de dinheiro da Polícia Civil. Segundo Berger, Tiaguinho está usando o Estado para fazer pressão sobre seu cliente. Azevedo e seu advogado planejam entrar na justiça contra o cantor por denunciação caluniosa. Azevedo e seu advogado.